Olá, boa noite. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 30 anos. Numa cerimônia agora há pouco no Palácio do Planalto, o governo federal anunciou um plano de contingência com ações de proteção das crianças e adolescentes. Entre as medidas, o fortalecimento dos conselhos tutelares e a ampliação dos canais de denúncia. O nosso plano de contingência, apenas a Secretaria dos Direitos da Criança e Adolescente, sem considerar todos os outros ministérios, que têm feito também um trabalho fantástico de mitigação dos efeitos da pandemia, abarca 28 ações de enfrentamento direto. Em primeiro lugar, ações de ajuda direta aos equipamentos que atendem crianças mais vulneráveis, como, por exemplo, distribuição de alimentos e EPIs às instituições de acolhimento. Além dessas ações, elaboramos cartilhas de informação para o grande público, materiais de orientação aos operadores do sistema de garantia de direitos. Trabalhamos o fortalecimento de diversas políticas de Estado. E foi a partir do ECA que passou a ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o bem-estar da criança e do adolescente. Há 30 anos, em 1990, uma em cada cinco crianças e adolescentes estava fora da escola. E a cada mil bebês nascidos vivos no país, quase 50 não chegavam a completar um ano. Quase oito milhões de crianças e jovens de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. A mudança nesse cenário veio com a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que representou grande avanço nos cuidados e proteção. Hoje, três décadas depois, segundo a Unicef, o percentual de meninas e meninos fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil reduziu para 12,4% a cada mil crianças nascidas vivas. E o trabalho infantil deixou de ser realidade para 5,7 milhões de brasileiros. Nós podemos pensar nos principais avanços do Estatuto ao longo desses 30 anos, por exemplo, a área da convivência familiar e comunitária, o Sistema Nacional de Adoção, o acesso à educação fundamental, a atenção às crianças em situação de rua, a organização e atuação do sistema de garantia de direitos. Em uma linguagem simples, o Estatuto está disponível em forma de gibi. Eu gostei bastante do gibi e ele é uma forma descontraída para ensinar os nossos direitos e deveres. O autor, ele utiliza uma linguagem simples, ele utiliza o bom humor para falar sobre um assunto tão importante que é os direitos e deveres que as crianças têm como cidadãos. Essa edição especial do ECA com a Turma da Mônica está disponível no portal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A gente fica por aqui. Até amanhã.